Essa mulher parece ferrugem Deita, dorme, sonha e só pensa em dormir Eu não consigo entender essa mulher Fica o dia inteiro em casa e só pensa em dormir Essa mulher parece ferrugem Deita, dorme, sonha e só pensa em dormir Eu não consigo entender essa mulher Fica o dia inteiro em casa e só pensa em dormir Olha o colchão já não aguenta mais O lado dela tá mais baixo que o meu E quando eu penso em dar uma viradinha Já caiu em cima dela, ela que tá doeu Olha o colchão já não aguenta mais O lado dela tá mais baixo que o meu E quando eu penso em dar uma viradinha Já caiu em cima dela, ela que tá doeu Ai, ai, por favor deixa eu dormir Ai, ai, tira essa mão de mim Ô mulher, deixa de frescura O que eu não tenho em casa eu vou procurar na rua Ai, ai, por favor deixa eu dormir Ai, ai, tira essa mão de mim Ô mulher, deixa de frescura Se tá faltando em casa eu vou procurar na rua Quero fazer amor, eu quero é dormir Quero beijar na boca, eu quero é dormir Eu quero um caponete, eu quero a dormir Desse jeito assim não dá, não quero mulher pra dormir Ao vivo, pra vocês Pode copiar, pode copiar Essa é da diretoria Vem embora, mas tu gosta, o canhotinho do forró Segura meu amigo, Alexandre Aquele abraço Essa mulher parece ferrugem Deita, dorme, sonha e só pensa em dormir Eu não consigo entender, essa mulher fica o dia inteiro em casa e só pensa em dormir Essa mulher parece ferrugem Deita, dorme, sonha e só pensa em dormir Eu não consigo entender, essa mulher fica o dia inteiro em casa e só pensa em dormir Olha o coxão já não aguenta mais O lado dela tá mais baixo que o meu E quando eu penso em dar uma viradinha, já caiu em cima dela Ela a guitarra doeu Olha o coxão já não aguenta mais O lado dela tá mais baixo que o meu E quando eu penso em dar uma viradinha, já caiu em cima dela Ela a guitarra doeu Ai, 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 por favor deixa eu dormir Ai, 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 tira essa mão de mim Oh mulher, deixa de pescura O que eu não tenho em casa eu vou procurar na rua Ai, 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 por favor deixa eu dormir Ai, 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 tira essa mão de mim Oh mulher, deixa de pescura Se tá faltando em casa eu vou procurar na rua Quero fazer amor Eu quero é dormir Quero beijar na boca Eu quero é dormir Eu quero um carro, né? Eu quero é dormir Desse jeito assim não dá não quero mulher pra dormir Quero fazer amor Eu quero é dormir Quero beijar na boca Eu quero é dormir Eu quero um carro, né? Eu quero é dormir Desse jeito assim não dá não quero mulher pra dormir Ao vivo, pra vocês Pode copiar, pode copiar Essa é da diretoria Segura meu amigo, Alexandre Aquele abraço Segura meu padrão Arroca, Márcio Costa O canhotinho do forró Ao vivo Segura, Alexandre Impressado Eu fui no forró e pedi logo uma cerveja E junto à mesa tinha uma mulher dançando Fiquei sem jeito e com vontade de chamar Ela pra dançar o clima foi só aumentando Eu fui no forró e pedi logo uma cerveja E junto à mesa tinha uma mulher dançando Fiquei sem jeito e com vontade de chamar Ela pra dançar o clima foi só aumentando Ela me olhava e eu também olhava Ela com vontade de chamar Ela pra dançar Ela me olhava e eu também olhava Ela com vontade de chamar Ela pra dançar Fiquei com medo dela Ela não me aceitava Mas ela me aceitou Ficamos só no rela rela Fiquei com medo Ela não me aceitou Mas ela me aceitou Ficamos só no rela rela Só no rela rela Só no rela rela Negra dançava demais Ficamos só no rela rela Só no rela rela Só no rela rela Deixamos um pouquinho pra mais tarde na casa dela Ao vivo Segura meu amigo Shows League 7 e meia 17 5 e 9 para 12 Eu fui no forró e pedi logo uma cerveja E junto à mesa tinha uma mulher dançando Fiquei sem jeito e com vontade de chamar Ela pra dançar o clima foi só aumentando Eu fui no forró e pedi logo uma cerveja E junto à mesa tinha uma mulher dançando Fiquei sem jeito e com vontade de chamar Ela pra dançar o clima foi só aumentando Ela me olhava e eu também olhava Ela com vontade de chamar Ela pra dançar Ela me olhava, eu também olhava a ela Com vontade de chamar, ela pra dançar Fiquei com medo de ela não me aceitar Mas ela me aceitar e ficamos só no rela-rela Fiquei com medo de ela não me aceitar Mas ela me aceitar e ficamos só no rela-rela Só no rela-rela, só no rela-rela Negra dançava demais, ficamos só no rela-rela Só no rela-rela, só no rela-rela Deixamos um pouquinho pra mais tarde na casa dela Só no rela-rela, só no rela-rela Negra dança vai demais, ficamos só no rela-rela Só no rela-rela, só no rela-rela Deixamos um pouquinho pra mais tarde na casa dela Arroz! Pode copiar, pode copiar! Pode balançar, pode balançar Márcio Costa ao vivo Tapa na bolinha Só você pode me fazer feliz Só você pode fazer o que quiser Venha logo e suba em cima de mim Não fique esperando, deixa eu te fazer mulher Só você pode me fazer feliz Só você pode fazer o que quiser Venha logo e suba em cima de mim Não fique esperando, deixa eu te fazer mulher Menina linda, você é o meu tesão Avalou meu coração, me deixou agitado Tô fascinado, louco pra pegar você Aí você vai ver o que é um cara retado Menina linda, você é o meu tesão Avalou meu coração, me deixou agitado Tô fascinado, louco pra pegar você Aí você vai ver o que é um cara danado Eu vou dar tapa na bundinha Eu vou dar tapa na bundinha E você pode gritar Me bate mais pra mim Eu vou dar tapa na bundinha Eu vou dar tapa na bundinha E você pode gritar Me bate mais pra mim Eu vou dar tapa na bundinha Eu vou dar tapa na bundinha E você pode gritar Me bate mais pra mim Só você pode me fazer feliz Só você pode fazer o que quiser Venha logo e suba em cima de mim Não fique esperando, deixa eu te fazer mulher Só você pode me fazer feliz Só você pode fazer o que quiser Venha logo e suba em cima de mim Não fique esperando, deixa eu te fazer mulher Menina linda, você é o meu tesão Avalou meu coração, me deixou agitado Tô fascinado, louco pra pegar você Aí você vai ver o que é um cara danado Menina linda, você é o meu tesão Avalou meu coração, me deixou agitado Tô fascinado, louco pra pegar você Aí você vai ver o que é um cara danado Eu vou dar tapa na bundinha, vou dar tapa na bundinha e você pode gritar, me bate mais paiinho Pode copiar, pode copiar Ao vivo Segura, meu amigo Vamos balançar, vamos balançar, que Márcio Costa chegou pra gritar Segura, Alexandre Essa menina quando passa para tudo, faz levantar de fundo, até velho passa mal Seu rebolado enlouquece todo mundo, e no segundo ela me deixa legal Essa menina é muito misteriosa, o seu mistério eu tô querendo desvendar Quando ela passa faz espremecer o mundo, e no segundo faço vela rebolar Balança o bumbum, pode balançar Com a mão na cintura, requebrando, sem parar Balança o bumbum, pode balançar Remexendo o corpo todo, seu engano, sem parar Balança o bumbum, pode balançar Essa menina quando passa para tudo, faz levantar de fundo, até velho passa mal Seu rebolado enlouquece todo mundo, e no segundo ela me deixa legal Essa menina é muito misteriosa, o seu mistério eu tô querendo desvendar Quando ela passa faz espremecer o mundo, e no segundo faço vela rebolar Balança o bumbum, pode balançar Com a mão na cintura, requebrando, sem parar Balança o bumbum, pode balançar Remexendo o corpo todo, seu engano, sem parar Balança o bumbum, pode balançar Com a mão na cintura, requebrando, sem parar Balança o bumbum, pode balançar Remexendo o corpo todo, seu engano, sem parar Essa é pra balançar É pra tocar nesse carro do som Mais um sucesso de Márcio Costa Mulher boa, só a mulher dos outros Mulher boa, só a mulher dos outros Deixa eu ficar com a minha Tira o olho da minha mulher Vai atrás de uma sozinha Você rapariqueiro, obedeça os limites Não chegue dando em cima da mulher dos outros Olha o perigo que você está morrendo Com tanta mulher, deixe a mulher dos outros Mulher casada, cheiro de bala na veia Mulher solteira, cheiro de morango novo Passa a escolha e continue a diversão Caso contrário, vai ter que nascer de novo Mulher boa, só a mulher dos outros Deixa eu ficar com a minha Tira o olho da minha mulher Vai atrás de uma sozinha Mulher boa, só a mulher dos outros Deixa eu ficar com a minha Tira o olho da minha mulher Vai atrás de uma sozinha Mulher boa, só a mulher dos outros Deixa eu ficar com a minha Tira o olho da minha mulher Vai atrás de uma sozinha Segura meu amigo, Alexandre Empresário do Márcio Costa Mulher boa, só a mulher dos outros Deixa eu ficar com a minha Tira o olho da minha mulher Vai atrás de uma sozinha Com seu rapariqueiro, obedeça os limites Não chegue dando em cima da mulher dos outros Olha o perigo que você está morrendo Com tanta mulher, deixe a mulher dos outros Mulher casada, cheiro de bala na veia Mulher solteira, cheiro de morango novo Passa a escolha e continue a diversão Caso contrário, vai ter que nascer de novo Mulher boa, só a mulher dos outros Deixa eu ficar com a minha Tira o olho da minha mulher Vai atrás de uma sozinha Mulher boa, só a mulher dos outros Deixa eu ficar com a minha Tira o olho da minha mulher Vai atrás de uma sozinha Mulher boa, só a mulher dos outros Deixa eu ficar com a minha Tira o olho da minha mulher Vai atrás de uma sozinha Mulher boa, só a mulher dos outros Mulher boa, só a mulher dos outros Mulher boa, só a mulher dos outros Segura meu amigo, Alexandro No passo da pisadinha eu vou mexer com você Quero ver você descendo e remexendo pra valer No passo da pisadinha eu vou mexer com você Quero ver você descendo e remexendo pra valer Remexe piriguete, pode remexer Balança piriguete, pode balançar Desce piriguete, pode descer Requebra piriguete, pode requebrar Remexe piriguete, pode remexer Balança piriguete, pode balançar Desce piriguete, pode descer Requebra piriguete, pode requebrar Com a mão na cintura vai descendo até o chão Vai piriguete agora pode levantar Com a mão na cintura remexe seu porfusão Empinhe a bundinha e requebre sem parar Com a mão na cintura vai descendo até o chão Vai, piquete, agora pode levantar Com a mão na cintura remexe seu porcusão Empinhe a bundinha e requebre sem parar Pode copiar, pode copiar Segura meu amigo, Alexandre No passo da pisadinha eu vou mexer com você Quero ver você descendo e remexendo pra valer No passo da pisadinha eu vou mexer com você Quero ver você descendo e remexendo pra valer Remexe piriguete, pode remexer Balança piriguete, pode balançar Desce piriguete, pode descer Requebra piriguete, pode requebrar Remexe piriguete, pode remexer Balança piriguete, pode balançar Desce piriguete, pode descer Requebra, pirigate, pode requebrar Com a mão na cintura, vai descendo até o chão Vai, pirigate, agora pode levantar Com a mão na cintura, remexe seu corpozão Empine a bundinha e requebra sem parar Com a mão na cintura, vai descendo até o chão Vai, pirigate, agora pode levantar Com a mão na cintura, remexe seu corpozão Empine a bundinha e requebra sem parar Segura, meu patrão, a rocha! Maxi Gosta pra vocês. Maxi Gosta 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 Maxi Gosta